A casa do artista confirma a perda de uma grande atriz e infelizmente a gente é mais uma vítima do coronavírus. A gente lembra que o mundo inteiro está tendo vítimas dessa terrível doença, já já. Eu trago todos os detalhes para você, antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges. Triste notícia, né, mas é o nosso papel fundamental trazer essas informações. A gente tem detalhes aqui do SIC TV, um site voltado ao entretenimento e informação que confirma a perda da atriz Adelaide João. Ela que tinha 99 anos de idade, ficou conhecida por ter feito muitos papéis. A perda dela foi confirmada através da página no Facebook dessa instituição. E olha só o comunicado. Após 11 meses de grande cuidado e dedicação, tinham sido detectados testes positivos entre alguns residentes e funcionários da Casa do Artista de Lisboa, em Portugal. E foi aí que essa atriz tão conhecida acabou sendo contaminada e, mais tarde, Adelaide João acabou sendo vítima da Covid-19. A partir de agora, a gente vê algumas fotos dessa grande atriz que fez muitos trabalhos importantes. Era realmente uma grande diva em Portugal. Muita gente, com certeza, conhecia o trabalho dela. E, assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura, claro, a gente vai terminar com fotos dessa atriz. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.